Boa noite meus amigos, estamos aqui de volta, como sempre começando o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e Santo Padre Pio de Pietrantina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se comece nesse programa. Queria começar aqui avisando vocês que a Graça Salgueiro, que faz aquele admirável blog Nota Latina é uma das poucas fontes de informação que existe no Brasil a respeito do que se passa em Cuba e outras ditaduras comunistas que estão se espalhando pela América Latina a Graça Salgueiro acabou de fazer uma extensão do Nota Latina onde ela vai descarregar o material em espanhol que não houve tempo de traduzir porque ela tem contato com tantas fontes de informação que o material que ela recebe é tão rico que não dá tempo de traduzir tudo, então ela vai juntar nesse subblog, nessa extensão do Nota Latina que se chama www.http.soilatinoamericana.blogspot.com sou é com Y, não esqueça disso, sou latinoamericano latinoamericana.blogspot.com não esqueça do Y porque eu lembro que uma vez eu estava no México e estava lá numa festa e daí eu fui no banheiro e de repente entra um brasileiro caindo pelas tabelas de bêbado dizendo assim então falando em América Latina aqui o Eduir me manda uma matéria aqui que diz o seguinte do site American Thinker que diz que nas reportagens sobre os 50 anos da Revolução Cubana os jornais e agências de notícias americanas em geral mencionam um ditador mas usam a palavra para se referir apenas a Fulgêncio Batista derrubado por Fidel Fidel é chamado de presidente ora, isso é revoltante mesmo é um absurdo porque a ditadura do Fulgêncio Batista comparada com a ditadura do Fidel era a escola Lisão e Franca aquilo lá era um berçário então não havia um milésimo da violência que houve depois violência, crueldade, opressão que houve depois quer dizer como é que numa comparação entre Fulgêncio Batista e Fidel Cato o ditador vai ser o primeiro é claro que isso aí é influência comunista diretamente exercida sobre a linha dominante da mídia americana aliás, falando nisto normalmente as pessoas não tem a menor ideia mas a menor ideia da penetração da influência comunista nos meios de mídia, meios administrativos na universidade americana não tem mesmo mesmo aqui, aqui tem algumas pessoas que tem quer dizer, os estudiosos, pessoas que estudaram esse assunto como por exemplo Herbert Romanstein ou Stanton Evans são pessoas que estudaram o assunto então eles têm alguma ideia disso mas no Brasil o pessoal pensa que KGB nem existe quando fala de KGB eles pensam que é filme de James Bond que você está imaginando coisas que é teoria da conspiração quer dizer, aquelas coisas ignorantes que nunca ouviu falar de uma coisa então quando ele ouve a primeira vez ele estranha e como ele estranha ele acha que não existe quer dizer, baseado no princípio de que tudo aquilo que ele desconhece não existe quer dizer, isso mostra a desgraça cultural do Brasil porque esse tipo de reação você não vê assim entre pessoas do povão é entre estudantes é entre empresários é político é intelectuais professores, universitários quer dizer, o pessoal não sabe nada, 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 nada a respeito do que se passou na história do comunismo pelo menos de 50 anos pra cá a última notícia que eles tiveram foi do tempo da guerra do Vietnã certo? e mesmo assim já receberam a notícia cortada então não sabe absolutamente nada outro dia eu estava comentando aqui no programa que essa campanha ateística mundial não é uma coisa espontânea que isso aí vem de uma organização que tem uma central ateística ali instalada em parte na ONU e que espalha esses preconceitos antireligióticos pra tudo quanto é lado e isso é feito de uma maneira sistemática não é uma coisa espontânea e daí um se repotou essa gravação no Youtube e apareceu os comentários assim tipo ah, ah, ah a direita não tem mais o que inventar olha essa teoria da conspiração esses caras eles acham realmente que as ideias elas se propagam espontaneamente como peidos elas saem do nada e se espalham na atmosfera não tem ninguém espalhando aquilo não tem ninguém sendo pago pra fazer aquilo você não tem canais organizacionais pra esforçar tudo acontece espontaneamente esse pessoal é besta mesmo não consegue imaginar quer dizer a concepção que eles tem da história é absolutamente fantasmagórica né então as ideias se propagam no ar por si né é a pura história das ideias sem agentes humanos né é uma coisa tão boba tão pueril que nem merece discussão mas quando você vê aqui por exemplo que hoje a opinião dominante da mídia americana é exatamente a opinião que a KGB começou a implantar aqui desde os anos 40 ou 50 você vê a eficiência dessa infiltração pra respeito disso você tem que ver uma série de de vídeos que foram colocados no Youtube com legendas em português feitas pelo Davi Carvalho um trabalho altamente meritório um depoimento do Yuri Besmenov que foi um cara um agente de influência a serviço da KGB durante longos anos depois ele desertou da KGB pediu asilo político primeiro no Canadá depois nos Estados Unidos eu não sei se ele está vivo ainda essas gravações são de 83 e ele descrevendo vamos dizer a primeira coisa que ele diz é o seguinte é que quando fala em KGB o sujeito logo pensa em espionagem sabotagem etc isso é uma ideia romântica espalhada pelo filme de Hollywood que não tem nada a ver com a realidade por exemplo a atividade de espionagem ocupam no máximo 15% dos recursos da KGB 85% estão dedicados a subversão e o que é subversão? subversão consiste você minar as forças do inimigo principalmente na esfera cultural primeiro combate cultural contra a religião contra a moral contra a família etc etc então você vai minando essas bases e passa por uma série de etapas uma obra de engenharia subversão quando começa primeiro minar os princípios religiosos e morais depois termina no fim numa crise e na crise o pessoal começa a clamar por um salvador por um messias ele disse isso em 83 todas essas etapas se cumpriram e acabaram de eleger um messias aqui e o pessoal acha que a KGB não funcionou a KGB só mudou de nome agora chama FSB não foi demitido o único office boy da KGB não conta com o orçamento dela que é totalmente secreto que ninguém tem acesso jamais tenha diminuído e a pessoa não leva em conta o seguinte que só dentro da Rússia a KGB tinha 500 mil funcionários 500 mil funcionários isso significa que a KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana e o pessoal então vê os efeitos da ação discreta da KGB e imagina que tudo veio do nada agora claro que não é só KGB tem outras fontes interessadas tem todo esse pessoal globalista que é a turma da ONU tem a subversão islâmica que é feita vamos dizer sobretudo através de organizações pseudo espirituais chamadas taricas que dizem que ah nós só nos dedicamos a coisas espirituais nós queremos elevar vocês ao ao estado de como é que se diz de o que eles chamam a unidade suprema vocês vão virar a unidade suprema vocês vão virar o próprio alá três dias por semana entendeu e vem com essa história toda e na verdade a coisa é um instrumento de penetração política e de destruição do adversário isso é claro que é meu Deus do céu tem gente que não quer ver porque porque está ele mesmo envolvido desde os anos 60 todo mundo se deixou encantar por esse negócio oriental então tem um monte de gente entrando em tarica tem tarica pseudo tarica sub tarica meta tarica infratarica então tem todos eles se encantando por essa coisa e não percebe que isso tudo é um instrumento de guerra civilizacional tá entendo então isso aí não é construtivo de converter outra religião não ele entrou numa organização esotérica associada a essa religião essa organização esotérica já tem realmente uma existência semi-secreta que lhe permite agir de maneiras inusitadas por exemplo eu tive num congresso de religiões comparadas uma vez ele tinha lá representantes de todas as religiões ele tinha representantes do islam do catolicismo do protestantismo da ortodoxia do budismo do hinduísmo do raico parta cada um expondo lá discutindo os problemas do ponto de vista da sua entre as suas religiões quando fui ver daí eu conheci um sujeito lá que era o chefe de uma tarica e quando fui ver todos aqueles caras eram membros da tarica quer dizer estavam trabalhando pro islam em segredo quer dizer eu vi isso com meus próprios olhos isso não é uma opinião eu vi isso aí então isso acontece pô então quer dizer além da KGB ainda tem essas outras forças que às vezes são aliadas às vezes são concorrentes no islam é assim a relação no islam com o comunismo é amor ódio hora eles bombardeiam todo lá invadem o afeganistão matam todo mundo hora eles soltam dinheiro pra todo mundo tá certo pra uma luta conjunta contra o inimigo imperialista que nem estão fazendo agora essa campanha anti-israel essa campanha vergonhosa tá certo pra impedir israel de reagir aos ataques porque os caras soltam bomba lá todo dia todo dia vem bomba da porra da organização palestina todo dia vem bomba do Hamas pobrezinho dos palestinos daí chega um dia o israelense enche o saco vai lá e solta umas bombas por sua vez daí o mundo inteiro ah coitadinho dos palestinos e evidentemente vocês sabem na palestina só tem criança né então antes de ter a guerra já tem todas as fotos das criancinhas tá salhadas imediatamente aparece na televisão do mundo criancinha 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 é um negócio impressionante porra agora em Israel não nasce criancinha em Israel as pessoas nascem com 50 anos não tem nenhuma criancinha jamais nenhuma criancinha foi estourada por bomba porque não tem criancinha criancinha só do lado do palestino então tem lá um bando de homens de 40, 50 anos perseguindo criancinhas de 5, 6 e de 3 anos é isso é a imagem que essa merda dessa mídia transmite para as pessoas e as pessoas aceitam isso e querem que a gente discuta isso seriamente então olha esse negócio de questão de Israel não tem nem o que discutir Israel fez o que tinha que fazer tem que invadir aquela coisa acabar com esse ramacho quebrar a espinha dos caras para eles nunca mais se levantarem e diálogo diálogo caralho não tem que ter diálogo nenhum com essa gente não tem diálogo com bandido porque esses caras olha presta atenção tem entidades criaturas entidades e pessoas que você não pode derrotar você só pode destruir eu dou um exemplo para você você pode derrotar uma barata não pode você só pode esmagar ela não há nada que você possa fazer além de esmagar ela você vai discutir com a barata não dá você vai assustar a barata tá bom você assusta ela corre para baixo do armário você vira as costas ela vem de novo porra depois de acontecer isso uma 5,60 vezes você vai pisando a barata daí você tem a reação desproporcional não é a reação desproporcional é que esse tipo de ataque você não pode derrotar não se derrota o terrorismo o que se faz é destruir a organização terrorista matando todos os seus membros não há outra maneira porque enquanto tiver um o desgraçado vai arrumar um segundo e um terceiro então tem que matar não tem que acabar com esses caras porra e mais ainda ele está fazendo uma coisa certa porque Maquiavel Maquiavel era uma besta mas de vez em quando dizia uma coisa certa ele dizia o seguinte quando você tem que fazer o mal para as pessoas é melhor você fazer tudo uma vez o bem você vai fazendo e pouquinho o resto da sua vida mas o mal é tudo uma vez para não prologar a agonia porque isso aí só cria revolta e dá impressão de fraqueza então você tem que fazer tudo uma vez Israel está fazendo isso vai lá já é que nem na guerra dos seis dias vai lá já dá um jeito desse cheio das putas logo já para você volta lá para a sua fronteira não me enja mais o saco não venha mais aqui não vai dizer que Israel está querendo invadir imagina Israel querendo aí ocupar ocupar o Irã ocupar o Iraque ocupar a Jordana com quem vocês já fizeram as contas tem 18 milhões de judeus no mundo não dá para ocupar a cidade de São Paulo que caixa de imperialismo é esse que não tem nem gente para mandar lá você fazer a penetração imperialista tem que ter tropas tem que ter gente que nem na China na China tem em Lhasa no Tibete tem mais soldados chineses do que tibetanos por quê? porque está sobrando chinês na segunda guerra os russos como eles tinham poucas armas o que eles faziam? mandavam um monte de soldados sem arma na frente para o alemão matar está certo? e daí ele matava em 19 quando chegava no 20º o russo matava o alemão para que perdeu 20 está certo? então tem gente sobrando a Rússia podia manter tropas não é dois ou três soldados que nem os americanos ah não é uma base americana não era exército inteiro que tinha ali na Hungria na Romênia na Polônia é para eles era uma moleza fazer isso porque está sobrando russo portanto está sobrando que você podia jogar eles pela janela manda o cara manda o cara para a guerra sem munição para morrer era assim como esses caras também esse pessoal radical islâmico tem tanta gente que eles fazem escudo humano aliás escudo humano cheio de criancinha a coisa mais covarde mais criminosa que aconteceu no mundo usar criancinha de escudo humano quer dizer em vez de você ficar na frente do filho para defender ele põe o filho né põe o filho na frente mas olha que valentia o senhor merece morrer só por causa disso peraí tem alguém na linha vamos lá quem é alô professor olavo boa noite boa noite tudo bem é aqui é paulo vitor de florianópolis santa catarina professor faz um tempinho que eu não ligo para o senhor tudo bem professor tudo bem tirando as chuvas em santa catarina o resto tudo bem professor faz um tempinho que eu não ligo para o senhor eu me escrevi hoje mesmo lá no seminário de filosofia a pergunta que eu tenho para fazer o senhor é o seguinte quando é que começa o curso de filosofia que pelo que eu ouvi falar são 4 ou 5 anos eu estou empolgadíssimo para fazer o curso hoje mesmo quando terminar o programa eu vou fazer uns testes porque tem aí um sistema de videoconferência nós fizemos um teste na semana passada não funcionou muito bem vamos tentar hoje eu comprei uma aparelhagem de som aqui enorme para poder participar dessa videoconferência e aproveitar cada momento desse curso do senhor obrigado obrigado se falhar o sistema de videoconferência então eu já sei o que eu vou fazer nós vamos botar a aula ao vivo numa página do seminário de filosofia só para os alunos inscritos é claro e ali vai haver só a transmissão e as perguntas serão feitas através de uma linha telefônica brasileira telefone do Brasil que ficará à disposição das pessoas não é que só ligar para esse telefone que é uma linha do Rio de Janeiro de São Paulo e daí faz pergunta por telefone isso se falhar o negócio da videoconferência que hoje vamos fazer mais um teste essa semana eu já tenho uma solução ou vai ser a videoconferência ou vai ser esse outro sistema no caso bom a gente pode apontar que nesse primeiro semestre a gente está começando a fazer o curso então pelo menos isso aí de março não passa de jeito nenhum de jeito nenhum eu fico feliz eu já me inscrevi hoje mesmo vou esperar como me indicaram ali no site do senhor naquele site Paypal é isso que falaram para eu esperar mais uns 2, 3 dias ligar para o meu cartão de crédito para poder passar um código lá que confirma o meu pagamento e aí eu estou inserido no site que é uma coisa que eu não vejo a fazer só que paga pelo Paypal tem que se inscrever lá agora se não der você paga tem um outro sistema que é pelo Brasil uma espécie de boleto bancário um negócio assim um tal do pague seguro ah bom eu acho que sai mais tranquilo todo mês descontado no cartão de crédito daí pelo menos eu não tenho no meio do caminho eu não perco minha matrícula aproveita do que eu queria falar o mínimo o mínimo o mínimo a gente sabe professor inclusive eu estou espalhando para muita gente aí que eu conheço aí do curso dos senhores vale muito a pena e vamos aprender de verdade trocar um pouquinho você não tem que educar o Brasil não dá você não dá para educar o Brasil inteiro vamos educar pelo menos o professor outro dia a gente estava comentando com os amigos o senhor bem que podia ser ministro da educação pelo menos a gente já tem uma educação de qualidade nesse país ah eu só aceitava o ministério da educação que eu tivesse autorização para fuzilar professores o senhor precisaria de tropas para fazer isso aí a gente pode de tropas porque a educação no Brasil é um problema policial bom o senhor está falando com policial de repente a gente já se escreve também para participar do ministério professor o senhor falou uma coisa ainda há pouco só para encerrar sobre a questão de como as pessoas dão valor para a cultura oriental eu não estou desmerecendo a cultura do japonês do chinês não é isso aí mas é como o brasileiro tem o costume o ocidental hoje em dia essa cultura revolucionária chegou a um ponto a minha opinião professor que você cospe na própria cultura enquanto ocidental para louvar a cultura alheia na minha faculdade pessoal e nessa gravação do Yuri Besvenov que eu mencionei da qual eu vou dar daqui a pouco mais informação ele explica que uma das maneiras fundamentais de você minar a resistência de um país é você destruir a religião do país através da disseminação de seita professor outro dia na faculdade outro dia na faculdade eu citei para um rapaz que só pensa nessas coisas oriental e não sei o que eu citei uma parte da bíblia de provérbios inclusive eu li empolgado por aquela revista adicta e contradicta eu citei para ele a parte de provérbios e falei que era filosofia zen budista e expliquei para ele o sentido do negócio olha o cara só faltou ter orgasmos enquanto eu falava aí depois que ele terminou cara ele me disse assim adorei como é que ele me disse mas tu só gosta de filosofia ocidental como é que você vai ler uma filosofia zen budista está vendo é bom é bom eu menti para você não é filosofia zen budista isso aqui é provérbios na bíblia aí ele ficou que não sabia o que dizer é impressionante se você põe ali o rótulo filosofia oriental os caras estão dando orgasmo isso é filosofia ocidental eles não querem nem ouvir pois é criar um preconceito contra vamos dizer a maior cultura a maior civilização que já existiu ao longo de toda a história humana que as outras inqualidades você pegar todas as realizações de todas as outras são nada perto do que o ocidente cristão fez ele vem todo comer na mão do ocidente cristão e põe quase que em cima é verdade outro dia eu comprei aí que o senhor indicou uns tempos atrás aquela The Great Books of the Western World só que eu acho que faltam algumas faltam algumas ali né professor o que o senhor diz eu sou contra as eleições que eles fizeram tanto que eu nos meus cursos de educação liberal usavam votos eles são completamente diferentes sim eles são muito centrados na ideia da formação do cidadão para a democracia americana a gente não pode ter a gente precisa ter um ambiente mais amplo não pode ser isso não pode ser só isso bom tá certo eles molaram isso em 1920 né e continuam fazendo mais ou menos até hoje funciona mas a gente para o Brasil a gente tem que adotar um sistema diferente diferente eu já testei várias vezes e agora no curso do primeiro ano do curso de filosofia nós vamos aproveitar muito dessa experiência tá certo professor obrigado aí pelo momento aí e tenha uma boa semana e o quanto antes a gente vai começar esse curso pela graça de Deus obrigado vamos em frente tchau agora aqui eu queria ler uma carta do Fernando Pavlov o cara está me dando uma bronca inteiramente justificada olha aqui caro Olavo ouvi na madrugada de hoje a gravação do seu programa e verifiquei o quanto é baixo o nível dos seus antagonistas e quanto tempo você desperdiça com eles esse tipo de eunuco é abundante em Belo Horizonte é um tipo que na verdade domina Belo Horizonte é um composto de tucanos e petistas de hábitos coloniais em sua maioria de classe média alta mas que souber impor sua ideologia aos miseráveis daqui via prefeitura e seus programas assistenciais homens com voz efeminada e perfil tacanho são o tipo acabado mineiro de anedota e eu embora não conheça tal comunidade que se telefonou posso visualizá-lo pois na Universidade Federal de Minas Gerais onde faço letras são em contra disso como empregada em show do amado Batista os mineiros são todos assim mesmo teus amigos conservadores daqui não se expõem em tua defesa porque são covardes demais para isso olha isso é verdade ser conservador não é mérito nenhum eu acho que ser conservador é obrigação por quê? porque Deus é conservador Deus não faz revoluções você já viu Deus explodir o cosmos uma vez que Deus mudou de ideia ele fez uma inundação num planetinha micho aqui e deixou o resto tudo em ordem não tirou o sol do lugar não revogou as galáxias não apagou o universo não fez revolução nenhuma só mandou a chuvinha lá e olha já foi um Deus nos acuda então Deus não faz revoluções Deus é conservador Deus conserva o universo intacto desde que criou conserva a estrutura do ser humano intacto desde não sei quando a natureza humana as estruturas fundamentais da linguagem as regras da aritmética que é elementar que são uma coisa expressa algo da sabedoria eterna são absolutamente imutáveis então tudo isso Deus mantém no lugar de vez em quando ele muda uma coisinha porque agora tudo tem que mudar nós vivemos dentro do tempo Deus não muda mas ele muda as coisas aqui porque nós vivemos no tempo e no tempo as coisas elas só se conservam se você se esforçar para conservar você já reparou que você tem que tomar banho todo dia fazer a barba todo dia você faz a porra da barba no dia seguinte ela está lá de novo porra é de novo né então é assim quer dizer a manutenção é a raiz da felicidade humana Goethe dizia aquele que conservou e cuidou sempre terminará com a melhor parte o Goethe é um dos grandes expoentes do pensamento conservador não é que nem esses mico que tem por aí quem que é o Karl Marx para comparar com o Goethe é um bunda né então agora então ser conservador é obrigação agora o nego agora virei não sou mais esquerdista pô sei lá nunca fui esquerdista virei sou conservador sou liberal sou isso e aquilo daí o sujeito o que que faz pega todas as minhas ideias começa a escrever como se fosse dele né e nunca diz obrigado ou então quando diz obrigado diz ah o Olavo já deu a contribuição dele agora estou em outro patamar outro patamar o caralho meu filho esses caras nunca chegaram ao nível de poder ser meus alunos e aqueles que o foram demonstraram a sua total incompetência aqueles que foram meus alunos um tempo e daí sai cagando regra dizendo ah o Olavo já deu a sua contribuição a minha evolução mas agora já estou evoluído ah porra evoluído você virou o pitecantropos erectus isso é que você virou porra você era sei lá você era um era o pitecantropo agora você passou para o estado de sagui tá certo e acha que evoluiu tá entendendo eu digo olha meu filho Aristóteles estudou 18 anos com Platão 18 anos você tá entendendo e durante os 8 anos não deu palpite agora os negros vem assim 6 meses de aula né e daí sai cagando regra dando curso e opinando é justamente o que eu pedi para não fazer né eu peço aos meus alunos abstinência voto de abstinência em matéria de opiniões por 20 anos fique quieto guarde suas opiniões para ti eu fiz isto e isto me fez um bem extraordinário eu comecei a opinar em questões públicas aos 45 anos tá certo quando eu tinha certeza de que já não precisava mais do aplauso não podia ser corrompido pelo aplauso nem intimidado pelos tomates porque eu tô cagando e andando com os caras dentro de mim né os sujeitos ah eu gosto muito dos seus escritos ela prova que você é um rapaz inteligente provou algo pra você mesmo pra mim você não provou nada porque o meu lema eu adotei o lema do Dom Quixote e eu sei quem sou eu sei quem sou eu eu sei das minhas virtudes sei dos meus defeitos sei dos meus méritos sei dos meus pecados melhor do que ninguém o que quer que você me xinga que não significa nada porque se eu tiver o defeito que você tá me imputando pode ter certeza que eu mesmo já me xinguei daqui e pior do que você tá xingando tá certo então eu não sou vamos dizer eu não sou mais corruptível por essas coisas por dinheiro eu não sei nunca ninguém me ofereceu olha tá aqui 20 milhões de dólares pra você ficar quieto nunca me oferecer olha se eu entrar num mutismo total depois de uma oferta dessa você sabe o Olavo foi vendido mas muito provavelmente eu vou pegar os 20 milhões e vou continuar falando do mesmo jeito então mas olha aqui continua aqui o Fernando peraí tem alguém na linha vamos lá alô quem é alô alô caiu a legação vou continuar aqui continuar aqui o Fernando Pavlova a voz afetada de orador de beira de piscina do Minas Tênis Clube o elogio traiçoeiro o fato de desligar o telefone após o insulto são elementos facilmente identificáveis para quem como eu conhece a classe média daqui são ejaculações precoces que foi fecundada essa é a verdade o senhor os põe no mapa toda vez que debate com eles eu acredito que se são mesmo 4 mil membros dessa maçonaria anti-Olavo não passa disso o número de seus leitores ou seja eles próprios são 4 mil autores e 4 mil leitores eu duvido que as mães desse sujeito lêem o que ele escreve porque se escrever vai bater na bunda deles e assim vai olha está muito boa essa sua carta Fernando Pavlova você tem 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 toda a razão deixa eu dar uma notícia nem tudo está perdido aqui o deputado federal Miguel Martini ele vai entrar com uma representação contra o edital do Ministério da Saúde que abre licitação para a compra de 15 milhões de lubrificantes a base de água conhecido KY para ser distribuído aos homossexuais não é homossexuais ele quer distribuir isso nas escolas e distribuir pintos de borracha quer dizer olha o que você acha qual é a mensagem que está implícita eu dou para o sujeito um pinto de borracha e um tubo de KY o que você acha que eu estou sugerindo a ele onde ó meu filho você enfia isso aqui na gaveta ora esse ministro temporão ele está mandando o país inteiro tomar no cu eu quando mando a pessoa tomar no cu é só a sugestão verbal eu não estou dando pinto de borracha nem KY para ninguém se bem que eu devia tem uns caras aqui que se eu tiver o endereço deles eu vou mandar o pinto de borracha o KY dizendo olha aqui o que você deve fazer está certo o ministro está mandando o país inteiro tomar no cu desde a infância e ainda custa muita grana toma dinheiro do contribuinte para mandar o próprio contribuinte tomar no cu o KY vem por uma questão de caridade quer dizer manda o pinto de borracha mas ele não é tão mal assim manda um pouco de KY também isso aí está vindo uma palhaçada então aqui parabéns deputado Miguel Martini cai de pau em cima desse vagabundo mentiroso vigarista desse ministro José Temporão peraí tem alguém na linha aí alô alô Elavo eu é Ayrton do Rio de Janeiro Ayrton tudo bem tudo bem tudo bem graças a Deus olha só primeiro eu vou por favor para duas coisas primeiro para falar mandar uma mensagem para aquele babaca que ligou semana passada que o abraço por trás é coisa de viado ele me mandou uma outra mensagem para terminar um abraço por trás daí eu respondi que o abraço é coisa de viado eu respondi aqui olha meu filho cada vez que eu dou um peido lá vem você querendo me abraçar por trás você precisa parar com isso porque essa sua atração por gases intestinais é por narcisismo você está entendendo é isso mesmo o peido ele se reconhece no peido ele quer me abraçar por trás eu fiquei bandia tem que parar com isso essa semana eu entrei no orcute na comunidade eu nunca tinha entrado no orcute não sou aceito esse negócio aí eu vi a comunidade o Olavo nos odeio só tem idiota rapaz você escreve em duas linhas assassinos portugueses falam coisas de idiota é inacreditável mesmo 3.600 etários opiniões o tempo todo está entendendo agora agora que eu já falei de eu queria eu disse por favor poderia me dar uma definição de ciência porque talvez tenha várias definições temáticas e essa semana tem uma discussão aí no blog do do Tony Delotto sobre criacionismo e ele estava achando que a teoria da evolução das dispensas é cientificamente comprovada e outros idiotas também que não é não é ele nem sabe eu vou desligar agora para dar vez a hoje se você puder dar essa definição de ciência agradeço um feliz dia para você e para sua família abração para você também obrigado então olha essa é a definição de ciência o que que é a ciência a ciência é uma das modalidades do exercício da razão a razão é uma capacidade humana que ela existe por natureza mas ela é descoberta ao longo da história ela não aparece assim pronta e acabada e ela é descoberta precisamente a partir do momento em que aquele complexo inicial das civilizações mitológicas se rompe e aparece a ideia da divindade transcendente quer dizer a divindade que está acima do cosmos que não é visível mas que tem em si o segredo da estrutura e da ordem do cosmos esse é o despertar da razão de maneira que quando a pessoa dizia há religião e razão sem a ideia do Deus transcendente não há razão não há de maneira alguma é impossível numa concepção puramente intracósmica da razão concepção limitada pelo cosmos visível não há razão então isso aí é só você estudar por exemplo o livro Order and History do Eric Vogelin ou a Descoberta do Espírito do Bruno Existem inumeráveis obras mas o pessoal não estuda merda nenhuma então sai falando coisa que não sabe então a partir do momento em que se descobre a possibilidade do conhecimento racional quer dizer o conhecimento fundamentado idealmente provado quer dizer que tivesse a estrutura digamos como de uma demonstração matemática uma demonstração lógica então em certos domínios da realidade às vezes é possível você estabilizar os métodos de investigação de modo que eles possam ser aplicados repetidamente sobre um determinado recorte de fatos isso que se chama uma ciência o uso geral da razão é a filosofia então o que é a ciência no sentido atual experimental a ciência é um recorte da realidade quer dizer você faz uma você faz uma hipótese de que um certo grupo de fenômenos obedece a uma constante a uma regularidade em seguida você recorta esses fatos e vai tentar verificar se essa regularidade colocada como hipótese se observa efetivamente ali isso que é ciência então esse é um método a ciência no sentido moderno é um método que se pode aplicar para certas áreas da realidade e mesmo assim ela depende ela continua dependendo de um uso mais profundo e mais geral da razão é o que se faz na filosofia então eu não acredito a ciência se tornar independente da filosofia isso é uma besteira muito grande jamais se tornar uma ciência não pode ter independente porque a mesma coisa que dizer se tornou independente do uso da razão quer dizer só vigora aqueles procedimentos aquela seleção de procedimentos que foi adotada para aquela ciência particular e você pode dispensar o uso geral da razão e usar só aquele procedimento aquele protocolo chamado método científico que são impossibilidade material pura e simples peraí tem mais alguém alô quem é? alô então olha aqui tem um essa sua ligação está horrível desliga e liga de novo enquanto isso eu vou ler aqui um outro um outro um e-mail que eu quero receber aqui do Guilherme Peixoto preenado Olavo escreva esse e-mail não como leitor e admirador habitual mas como coordenador do curso de física da Universidade Federal de Juiz de Fora Minas Gerais tenho certeza de que isso em nada muda o e-mail a não ser pelo fato de que reflete a posição de um professor universitário que ocupa uma função administrativa de importância local a respeito da polêmica já ultrapassada descrita no livro Aristóteles em Nova Perspectiva venho manifestar minha vergonha com relação à comunidade científica nacional seu livro me impressionou pela profundidade e envergadura das suas pesquisas espero que esse elogio não o irrite pelo fato de alguém que declaradamente não estudou muito sobre Aristóteles embora não falte interesse então para não me estenderem na propriedade da mente gostaria de deixar claro meu apoio e vontade constante de aprender com seus textos em tempo são assinantes do seminário da filosofia e aguardam informações do curso de filosofia muito obrigado Guilherme Peixoto essa palavra muito me reconforto nem tudo está perdido na universidade brasileira ainda tem uns dois ou três caras lá que estão fazendo estão trabalhando honestamente ao contrário daqueles picareta vagabundo canalha né da sociedade SBPC que fizeram lá aquele relatório sobre o meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva e foi o relatório que depois foi publicado e comentado na segunda edição do livro mostrando o estado de total 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 inépcia que reina nos altos escalões do establishment universitário brasileiro que na minha modesta opinião ele vai ser todo fechado fechado as universidades brasileiras tem que ser fechadas e começar de novo os caras acham que o direito de ser doutor é universal ser doutor não é um direito ser doutor é um privilégio que tem que ser conquistado mediante muito estudo e muita seriedade não é isso? e por que? porque você tendo uma profissão intelectual você tem um prestígio público as pessoas te ouvem as pessoas te respeitam você acha que todo mundo merece isso? você acha que isso é um direito humano? né? ser ouvido como um sábio é um direito que todos têm não somente aqueles que estudaram muito e com muita sinceridade tem esse direito a universidade tem que ser seletiva sim não no ponto de vista socioeconômico é lógico mas tem que ser exigente você não quer estudar vai pra casa vagabundo vai arrumar um emprego que esteja na tua altura não vem disputar privilégios tá certo? que você não merece e o problema do Brasil é esse é a usurpação quer dizer a universidade brasileira é uma fábrica de usurpadores é uma fábrica de picaretas isso que eu estou falando não é um exagero não é um modo de falar tá certo? isso aí está mais que provado no Brasil praticamente só o que funciona são as escolas militares né? isso aí tem a pesquisa da Vieja vamos dizer as únicas instituições de ensino superior que funcionavam era o o o o o a escola de comando de estado maior do exército né? o instituto militar de engenharia o o esses eram bons porque milico não está lá pra brincadeira agora o resto o resto é só comedeira de dinheiro público ou comedeira de dinheiro da população porque a escola privada não é melhor do que a escola pública é tudo merda no Brasil os caras que no Brasil se 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 engenharia dores né? como esse pessoal do COC do sistema HardCock de ensino tá certo? meu Deus do céu eu acho que esses caras deviam estar todos na cadeia porque o que eles fazem é a exploração da boa fé popular quer dizer o pai a mãe acredita que o menino vai receber educação não vai receber educação nenhuma rapaz você vai receber propaganda comunista grosseira daquela dos anos 30 você está entendendo? agora antes que eu me esqueça peraí eu estava falando o Davi Carvalho traduziu as conferências do do Yuri Bezmenov o ex-agente da KGB não é aquela entrevista que já está no Youtube faz tempo é uma é uma conferência que ele fez indispensável indispensável como o endereço do Youtube é muito complicado eu vou dar um truque simples é só você digitar o nome que o Yuri Bezmenov adotou então está assim é Thomas Schumann mas atenção no Youtube está o Thomas sem H T-O-M-A-S e Schumann é Schumann é com N só S-C-H-U-M-A-N então você põe Thomas Schumann Thomas sem T-O-M-A-S Schumann põe isso no Youtube vai aparecer lá as conferências todas que ele fez parabéns pelo teu trabalho Davi Carvalho essa conferência é indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje peraí tem mais alguém na linha alô quem é alô quem é fala mais alto meu Deus a ligação está muito ruim você me desculpa eu não consigo ouvir tá muito ruim essa ligação não consigo ouvir às vezes dá azar a ligação umas ficam tão boas outras ficam ruins tem outra pessoa alô 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 eu muito obrigado aqui é o Davi Carvalho opa parabéns aí olha sua ligação está tão boa a do outro rapaz ela não se ouvia nada eu não sei por que acontece isso eu estou usando Skype incrível Skype também Skype é assim às vezes dá certo às vezes não dá isso aí é que nem mulher você nunca sabe como é que vai reagir é que ela vai te dar um beijo bom olá eu queria também fazer uma uma nota aqui que é o seguinte essa palestra do Yuri Bezmianov ela ela é quase mais ou menos um resumo do que ou também uma espécie de comentário do que está escrito no livro dele Love Letters to America certo este livro eu digitalizei disponibilizei em PDF no for Sherrod ok Love Letters to America to America então o for Sherrod é o www.4 Sherrod de compartilhado Sherrod de compartilhado com D no fim é com D no fim compartilhado ponto com certo você tem que digitar lá é o Thomas Schumann ok com a grafia com a grafia aquela grafia do YouTube certo tá bom tem H e tem 2N tá certo exatamente porque não é a grafia padrão alemã certo é aquela grafia mesmo tudo bem tá certo é alemão de mexicano é alemão de mexicano exatamente tudo bem esse livro é maravilhoso também é um livro de 50 páginas curtinho certo a única coisa que ele não comenta é aquelas sugestões para retornar o processo sim sim são muito muito importantes mas a parte analítica eu achei mais importante também porque o que fazer contra a situação muda tá entendendo então o remédio de ontem às vezes não funciona hoje sim sim e também o trabalho que você está fazendo divulgar isso aí isso aí é é obra de compaixão que você está fazendo porque a ignorância total sobre isso transforma as pessoas em vítimas inermes e pior aquela vítima que defende o bandido a vítima que se volta contra quem quer defendê-la e fica a favor do bandido isso aí é que nem o sujeito está batendo na mulher você vai ajudar ela daí ela fica os dois batendo em você e ela dizendo não, mas ele é meu marido ele tem direito de me bater você não pode se meter então daí você apoia dos dois é o que acontece esse pessoal é enganado explorado usado pelos comunistas e se você vai apontar isso eles ficam indignados com você quer dizer eles não se incomodam de que os explorem de que os usem você só não pode tentar educá-los eu não sei quem foi que falou mas é uma frase certíssima o maior pecado aos olhos do mundo é tentar educá-lo então está aí muito obrigado David Carvalho parabéns ok é isso então bom e olha vem mais material aí pela frente ok legal obrigado ok então um abraço parabéns um abração agora que o Luiz Eduardo Melo de Castro escreve aqui chamando atenção para a frase que eu botei no artigo a diplomacia das sombras a penetração russa-finês no negócio do Brasil através de uma infinidade de terras de ferro é impossível de medir mas em geral onde você lê Espanha deve entender Rússia ele pede maior esclarecimento Luiz Eduardo agora não posso lidar eu tenho informações de fontes seguras está certo porém confidencial e tais ou quais tais firmas nominalmente espanholas são dinheiro da KGB eu não posso dizer de onde tirei essa informação espero poder mais tarde espero que seja liberado mas a informação é boa e é de gente que está muito por dentro então mais tarde esclarecerei isso alô quem é alô eu fala um pouco mais alto não consigo ouvir essa ligação olha deu azar seu Skype não está funcionando então agora aqui me chega uma notícia de que o senhor presidente da república né baixou um decreto pelo qual o seguinte olha aqui a pessoa a quem for imputada a prática de crime doloso perderá o registro porte de armas presta atenção não é a pessoa que foi condenada para o crime doloso a pessoa a quem for imputada isso quer dizer você tem um sujeito que tem um colecionador de armas você faz uma queixa olha ele bateu na mulher pelo fato de ser imputado não precisa ser provado nada foi imputado o sujeito já perde o registro das armas quer dizer agora esse decreto é totalmente ilegal porque o decreto está prescrevendo uma pena penalidade quer dizer você foi imputado um crime você já é punido olha decreto não pode impor penas quer dizer quem é esse ministro da justiça que põe isso na mesa do seu presidente o presidente não entende porra nenhuma eu não acho que ele é burro mas que ele é analfabeto é então o presidente não tem a menor condição de julgar isso aqui isso aqui é uma monstruosidade como nunca houve quer dizer um decreto que prescreve penas olha isso não é para discutir não é para discutir com respeito vai legislar na puta que oparil vagabundo xalatão vigarista quer dizer tu é um advogado tu é um professor de direitos e não sabe que um decreto não pode prescrever penas que que é isto porra além disso você inventa essa monstruosidade você puna o sujeito pelo simples fato de ele ter sido acusado não precisa provar não precisa julgar não precisa condenar já tem a pena preliminar o que que é isso porra isso é um caso para impeachment para tirar esses caras de lá pontapé no meio do cu você tá entendendo isso aqui caralho que cato de ministro da justiça é esse que põe lá um negócio desse o lula assinar porra o lula não entende nada de lei mas você tem que entender o vagabundo quer dizer esse é um pretexto para impor uma vamos dizer colocar em uma imposição ditatorial absolutamente totalitária de controle de arma do cidadão honesto ora se o sujeito tem registro de arma então é cidadão honesto quer dizer tem registro e porte então ele não é um bandido se a arma dele está registrada e tem porte ele está dentro da lei e esse é o que perde a arma porque foi acusado de alguma coisa ora mas nem Stalin pensou um treco desse nem Adolf Hitler pensaria um treco desse nem o Fidel Castro pensou uma merda dessa você tá entendendo agora isso aí é por você ver o pessoal acha que estamos numa democracia só porque tem eleição parece um sinal que não sabe o que é democracia primeiro não há democracia sem acesso às fontes de informação se o esquema político dominante controla todas as fontes de informação para que não noticiem o que ele não quer não há democracia nenhuma e segundo não há democracia onde um governo pode tomar as suas armas só porque você foi acusado de alguma coisa isso é uma ditadura filha da puta muito pior do que foi a ditadura dos militares a ditadura dos militares só perseguiu vamos dizer um núcleo muito pequeno de pessoas que eram os terroristas não perseguiu mais ninguém naquela época estava cheio de comunistas nas universidades recebendo dinheiro do governo para ensinar marxismo e leninismo tinha nas universidades e não eram perseguidos não o pessoal o pessoal é que esse mito de que houve uma perseguição às intelectuais você fala o Otto Maria Carpó foi perseguido não houve um processo contra o Otto Maria Carpó ele foi lá chamado respondeu durante duas horas o próprio promotor retirou o processo isso foi a totalidade da perseguição que o Otto Maria Carpó sofreu agora o Otto Maria Carpó era um homem honrado se ele estivesse vivo hoje ele não ia estar pedindo indenização para isso agora os caras lá ah perdi o emprego eu quero aí milhões e milhões que coisa meu Deus do céu alô quem é que está na linha aí alô alô essa ligação está muito ruim olha que coisa atenção olha aqui nos Estados Unidos o que estão fazendo aqui tem aí uma proposta saiu no orneste dele de que pelo menos no estado do Arizona Bar Associates Bar Associates não é a associação dos bares é a ordem dos advogados e o tribunal também chama Bar aqui né então a ordem dos advogados do Arizona vai exigir que os novos advogados olha aqui eles tem que jurar que não deixarão suas perspectivas religiosas sobre a homossexualidade afetar sua representação de qualquer cliente quer dizer que chega lá por exemplo né um casal de lésbica querendo tomar uma criança de um casal hétero de uma família tradicional o advogado não pode se recusar a defender não pode alegar um problema de consciência se ela tem um problema de consciência contra a minha consciência não pode ser obrigado a aceitar então quer dizer daqui a pouco as causas que sejam em defesa da família não terão mais advogados e se isso por enquanto é no estado do Arizona mas pode pegar em outros estados né agora aqui também teve quatro bombeiros que foram punidos porque eles não quiseram participar da parada gay eles foram obrigados a ir na parada gay então chegou na parada gay que a gente trepando em público homem chupando a pica do outro na rua na frente de criança daí eles falam quatro bombeiros falam não vou participar disso os bombeiros foram punidos porra caralho ó o que devia pegar é pegar esse comandante dos bombeiros e dizer olha então o senhor vai participar lá só que o senhor é aquele que vai ficar embaixo tá entendendo né quando vier o outro com a piroca né ele vai entrar com a piroca e o senhor vai entrar com o seu traseiro né outra coisa gente que votou né tem até na Califórnia tem lá uma lei proposição número 8 que define o casamento como um casamento entre homem e mulher pessoas que votaram vamos dizer no plebiscito em favor da proposição 8 estão sendo demitidas as pencas as firmas perseguem botam os caras pra fora é o negócio tá brabo aqui né agora olha aqui olha cada coisa que acontece na Folha de São Paulo tem um artigo do tal de Samuel Farber que é um cientista político entre as pessoas americano reclamando que o governo de Cuba tá certo não foi suficientemente revolucionário diz que as vezes o governo de Cuba cometeu o crime de agir em defesa dos seus interesses nacionais você já viu isso reclamar que um governo age em força dos seus interesses nacionais quando ele tá lá exatamente pra isso quer dizer se alguma coisa certa o Fidel Castro fez tem que ser condenado por isso também o mal que ele fez não o mal tem que ser elogiado e multiplicado ele tinha que matar mais gente em Angola por exemplo né ele matou só 100 mil lá em Angola ah não vale 100 mil não perdoa perdoa 100 mil ele matou no total em Angola ele matou uns 15 mil 15 mil micharia lá tá cheio de preto meu filho se você matar 100 mil ninguém nem percebe é tudo igual vai lá mata mais um pouco né porque o pessoal fala de racismo Cuba é o governo mais racista Cuba jamais teve um ministro preto nenhum único pra salvar a honra nenhum único não tem general preto no exército de Cuba um país onde 80 presta atenção 80% da população de Cuba é preto não tem um general preto não tem um ministro preto e ninguém reclama nada né alô quem é alô alô olavo aqui quem fala é Rodolfo sim tudo bem aqui de tudo tudo bom eu tava ouvindo o seu programa aí você falando comentando a respeito dos comunistas dentro das universidades antes da ditadura militar e que os militares tentaram minimizar isso mas eu queria te falar também que isso hoje em dia ainda continua acontecendo entendeu eu sou estudante eu sou estudante numa universidade federal aqui no interior de Minas e esse pessoal pessoal aí faz movimentos pelo falando que é em prol dos estudantes mas querendo pregar o comunismo lá dentro eu por exemplo tenho eu mesmo tenho uma professora que é cubana entendeu e ela fica fazendo apologia ao comunismo essas coisas dentro da própria universidade que é uma instituição que deveria ser mais respeitada entendeu e o pior de tudo olavo é que como você falou a mídia no Brasil não dá atenção pra isso porque a Folha de São Paulo a Folha de São Paulo tá do lado do Hamas eles estão contra Israel pra você ver e a Globo também vive falando um monte de merda e fala que é contra o Lula mas também é um bando de comunistas aquilo lá você vai falar em Globo você vai contar uma história interessantíssima história interessantíssima chegou às minhas mãos uma tese universitária sobre o jornalismo no Brasil e lá tem um depoimento do senhor Luiz Garcia Luiz Garcia era o chefe de redação era o diretor de redação do Globo e ele dizia o seguinte nós tentamos fizermos o possível para atrair a intelectualidade de esquerda para o nosso jornal e fizemos isso com tanta intensidade que no fim nós tivemos que procurar uma pessoa pelo menos uma pessoa na direita que soubesse escrever e daí nós contratamos o Olavo de Carvalho ou seja a sua opinião pelo menos pode ser respeitada né Olavo é o que sobra pra gente e um conservador né como é que se diz pra não dar na vista você tá confessando isso é isso aí é militância travesseira de jornalismo tá certo esse Luiz Garcia é um merda de um comunista velho comunista safado mentiroso esse cara nunca gostou de mim porque eu tive um debate com ele nas próprias páginas do Globo e mostrei que ele tava completamente errado eu fui o primeiro colunista que humilhou o diretor de redação ele nunca mais me perdoou agora tá com ele esse povo esse povo não presta não a mídia aqui no Brasil não anda salvando nada viu nenhum jornal nenhuma emissora eu acho que olha uma das poucas coisas que anda salvando uma das manifestações ideológicas aqui no Brasil é só a comunidade Olavo de Carvalho nos odeia que aquilo lá é mara beijão Olavo prazer falar com você vai tomar no olho do seu cu moleque agora esse negócio de ficar tocando a campainha e sair correndo olha tudo que tu falou é verdade e o pior ele sabe que é verdade ele sabe que é todos eles sabem que isso é verdade né agora eles não gostam então eles ficam querendo fazer molecagem pode telefonar quantas vezes quiser toca a campainha e sai correndo agora escapar de tomar no cu você não vai ela não é nem a Deus mandar você tomar no cu porque é só o que você quer fazer mesmo mas enfim como diz o Yuri Bezmenov a gente deve deixar o inimigo fazer o que ele quer quer tomar no cu vai tomar no cu agora antes de terminar o programa eu quero fazer aqui um apelo todo mundo conhece o Júlio Severo esse grande batalhador pelo cristianismo e é o grande combatente contra esses abusos do movimento gay no Brasil o Júlio Severo está numa situação desgraçada há anos o Júlio sofre tudo quanto é tipo de assédio judicial perseguição já teve que viver escondido então aqui agora fica esse apelo todas as organizações evangélicas vocês tem que tirar o Júlio Severo do Brasil vocês tem dinheiro vocês tem recursos vocês tem contato internacional como é que deixam esse grande brasileiro nessa condição vocês tem que tomar vergonha na cara porque no tempo da ditadura qualquer comunista que saia correndo aí ele qualquer país do mundo que chegasse ele tinha emprego tinha ajuda tinha assistência agora essa tuba da direita não só que é um puxar o tapete do outro quer dizer nem isso aprenderam ainda você tem que ter o mínimo de organização e de solidariedade não adianta também vocês ficarem falando só ah Jesus 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 o próprio Jesus diz vai lá acerta a sua dívida com o teu irmão e depois tu vem aqui vocês tem toda uma dívida com o Júlio Severo a mulher dele está esperando beber e ele está vivendo é o brasileiro mais perseguido mais discriminado mais assediado que tem e vocês não fazem nada em favor do cara o que é isso porra eu se eu tivesse dinheiro já teria trazido o Júlio Severo pra cá há muito tempo ele tem que sair do Brasil ele está sendo muito perseguido aí vamos parar com essa mentira de que o Brasil é a democracia de que tem liberdade não tem liberdade de coisa nenhuma veja o caso do Júlio Severo você vai ver se é democracia aí aqui também tem o movimento gay só que aqui você tem meios de defesa aí não tem nenhum aí você fica totalmente isolado e ainda os outros cristãos evangelhos conservadores viram a cara sabe não quer ficar perto ninguém quer andar perto de mim nem do Júlio Severo porque pega mal então o Júlio Severo tem muita coisa que eu não concordo mas é um grande homem é um grande homem é um cristão sincero é um batalhador é uma das melhores pessoas que tem no Brasil vocês tinham que ter orgulho do Júlio Severo meu Deus do céu agora que ficam virando a cara ou então falam bem mas não querem ajudar o que é isso? isso é hipocrisia são sepulcros caiados vamos parar com isso até evangélicos e católicos também mexam-se tá certo? a sua honra está em jogo porque a situação do Júlio Severo é uma desonra para toda a comunidade cristã e conservadora em geral então é isso aí até a semana que vem muito obrigado e aquele menino do o lado que a mano vai tomar no olho do seu cu hora é é é é é é é Obrigado.